Você sabia que os sete flagelos são comparados com as dez pragas do Egito? Vamos estudar isso hoje? Vem comigo! O capítulo 15 de Apocalipse e o 16, eles já vão dar entrada aí nos sete flagelos. Na série que estamos falando sobre o Apocalipse, nós já vemos então as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas. No último vídeo a gente relacionou a parte histórica dos sete selos com as sete trombetas. E nós percebemos como a história enche de informação a nossa cabeça, a gente começa a conectar uma coisa à outra. Assim, a conexão também com os sete flagelos. Quanto mais lemos a Bíblia, melhor fica para interpretar o Apocalipse. Porque o Apocalipse tem várias cenas de conexão com a Bíblia. E é muito importante a gente poder entender que tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles parecem que tem um sentido muito mais amplo quando nós lemos o Apocalipse. E os sete flagelos, eles vão abarcar um pouquinho desse conhecimento. Vamos começar lendo o Apocalipse 15, verso 1. Apocalipse 15, ele parece dar uma pista com relação ao capítulo 12. Olha lá, capítulo 15 está escrito que João, ele viu outro sinal. Então, ele viu um primeiro do que esse. Vamos para o capítulo 12 para a gente poder entender? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. João, ele viu um grande sinal em Apocalipse 12. E agora, em Apocalipse 15, João, ao falar dos sete flagelos, ele diz que viu um outro grande sinal. Esse sinal, ele tem uma peculiaridade. Aqui diz que se consumou a cólera de Deus. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Os sete flagelos, eles estão direcionados para as pessoas que não estão inscritas no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, os sete flagelos são direcionados para os adoradores da besta e da sua imagem. Uma outra consideração muito importante que devemos fazer é sobre o paralelismo entre os sete flagelos e as dez pragas do Egito. As dez pragas do Egito, elas não caíram sobre o povo de Israel e são, e foram, melhor dizendo, literais. Os sete últimos flagelos também são entendidos como sendo literais e também não vão cair sobre o povo de Deus, não apenas os judeus, mas aqueles que estão inscritos no livro da vida. Vamos ver algumas semelhanças e depois algumas diferenças desses flagelos com as pragas do Egito. A primeira semelhança é que tanto os flagelos como as pragas, elas são calamidades, desastres naturais que afetam o ser humano de alguma maneira. São calamidades que mexem com a terra, com o mar, com as fontes das águas, com os animais e com o ser humano. Os sete últimos flagelos ou as sete últimas pragas no Apocalipse, elas também vão acontecer num contexto que antecede a volta de Jesus. O paralelismo está que as pragas do Egito acontecem antes da libertação do povo. Em outras palavras, antes da vitória do povo de Deus, existe sempre um período de pragas, calamidades e flagelos. Vamos ver algumas semelhanças. Ambos os relatos testificam da autoridade e do poder superior de Deus. No Egito, nós sabemos que Faraó estava muito orgulhoso e ele tinha a palavra final, ele tinha a autoridade e ele não permitia que o povo de Israel saísse. Então Moisés e Arão insistiam, insistiam e Moisés falou, Faraó, deixa o povo ir, senão Deus vai operar sinais e você não vai gostar. Mas o coração de Faraó estava como? Estava duro, ele não permitiu que o povo saísse. Então os sinais, tanto os flagelos como as pragas do Egito, demonstram que na verdade quem tem a autoridade final não é rei, presidente ou Faraó. Quem tem a autoridade final é Deus. O segundo ponto de semelhança é esse. Ambos resultam na derrota de pessoas que escolheram desafiar a Deus. Portanto, resulta também no livramento do povo escolhido de uma situação que de outra forma seria irremediável. Que dura lição, hein? Faraó e alguns egípcios estavam muito firmes e seguros de que o povo de Israel não sairia dali. Afinal, eles eram o Egito Todo-Poderoso. Quem poderia impedir isso? Era praticamente irremediável. Terceiro ponto, curioso de semelhança entre os flagelos e as pragas. Ambos demonstram a justiça de Deus e glorificam seu nome. É tão bonito quando a gente vai à igreja e vê uma criança cantando, uma criança falando um verso da Bíblia. A gente nota que em toda sua limitação, a criança, ela louvou a Deus. E o que Jesus disse? Se você não se tornar como um desses pequeninos, não vai para o céu. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, eu sei que aquela criança é limitada e aquela criança nem deu bola para as suas limitações. Ela só queria louvar a Deus. No fundo, no fundo, tudo o que nós fazemos tem o objetivo de louvar e adorar a Deus. Quando isso não acontece, infelizmente, nós acabamos dando crédito para a besta e a sua imagem. Então, as pragas e os flagelos, eles de certa maneira mostram que Deus é tão poderoso, ele tem tanta autoridade, o seu poder criador é tão imensurável que ele é digno de todo louvor e adoração. Mais uma curiosidade. Cada uma das dez pragas do Egito foi dolorosamente literal. E cada uma tinha o propósito de demonstrar como eram mentirosos os dogmas da religião falsa e quão inútil era depender dela. Nós já comentamos sobre isso. Nesse ponto, nós estamos falando sobre a religião e os deuses, porque o Egito era uma nação politeísta. Então, vários deuses eram adorados com seus respectivos poderes e funções. E aqui é uma semelhança dizendo que não existe esse papo de muitos deuses, só tem um deus. Agora, nós temos que entender que os flagelos e as pragas do Egito, eles são diferentes, porque alcançam públicos diferentes, períodos diferentes, com propósitos semelhantes. Mas eles têm algumas diferenças. Uma diferença fundamental é que no livro de Apocalipse, quase tudo tem algum anjo ajudando alguma coisa a acontecer. Então, o anjo entrega alguma coisa, o anjo recebe alguma coisa, o anjo agora toca uma trombeta, agora o anjo derrama uma taça da ira, da cólera de Deus. E a gente até sabe que no vocabulário grego, a palavra taça, ela se refere especificamente a um tipo de tigela, ou um pequeno pote, do mesmo modo como as pessoas ungiam os reis, os sacerdotes, enfim, alguma pessoa quando era ungida, ela usa esse vocabulário, essa expressão de taça, que no caso pode ser uma tigela ou um pote. Todo o capítulo 16, ele se concentra nos sete flagelos. Ele não se separa, ele não é desmembrado em outros capítulos, como a gente viu nos outros blocos anteriormente. Os sete flagelos estão todos aqui, eles são de leitura curta, de fácil identificação. Vamos fazer a leitura do primeiro flagelos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, nós entendemos que aqui existe um público-alvo e é específico. Ou seja, ele não vai cair sobre todos os homens. A gente até poderia dizer que não é universal, ela é pontual. Apenas aqueles que têm a marca da besta, os que adoram a besta e a sua imagem, é que vão receber a cólera de Deus. Uma semelhança do primeiro flagelo, já com as dez pragas do Egito, é que ela já abre diretamente sobre o ser humano e não sobre a natureza. No primeiro flagelo, diz que sobrevieram úlceras malignas e perniciosas sobre os homens. Essas úlceras do primeiro flagelo equivalem às úlceras da sexta praga do Egito. Agora vamos para o segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar. A gente sabe que no Apocalipse, mar não representa um mar literal, ele representa povos. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse flagelo é derramado sobre as rotas comerciais, a dificuldade que os países terão de se comunicar e fazer comércio uns com os outros. Esse flagelo também não é considerado universal. Ele vai acontecer em muitos pontos, mas não em todos os pontos. O terceiro flagelo, ele cai sobre os rios e as fontes das águas. Vamos ler então? Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Este flagelo lembra a igreja de Sardes e a abertura do quinto selo, onde religiosos procuram matar outros religiosos. E uma das passagens que mais me choca na Bíblia para explicar esse contexto histórico está no Evangelho de João, capítulo 16. Impressionante. Pessoas que buscam matar as outras pensam que elas estão fazendo uma grande coisa para Deus. Estão até fazendo culto a Deus. Triste. Esse foi um período sangrento. O quinto selo vai falar sobre os justos, aqueles que foram mortos, e eles estão debaixo do altar reclamando. Até quando não vai ser feita a justiça? Então, é nesse contexto que o flagelo que nós acabamos de ler se refere. O quarto flagelo vai abrir com os elementos celestiais. Vamos fazer a leitura. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lidar em glória. Esse é um dos flagelos mais curiosos, né? Porque aqui nós estamos nos lembrando de faraó. Eles estão vendo os sinais, tudo isso acontecer de ruim com eles. E aqui existe a primeira expressão mais pontual para as pessoas que não aceitam Jesus como Messias. Eles não se arrependem. As pessoas que são pecadoras, que têm muitos pecados, mas se arrependem, essas estarão no livro da vida. Mas aquelas pessoas que pouco pecam, pouco pecam, aí ora aqui, vai a igreja ali, mas em algum momento da vida fica orgulhosa e ela diz que está certa e resolve não se arrepender, ela tem muito mais chance de não estar inscrita no livro da vida. Infelizmente, o quarto flagelo, ele vem falando sobre esta advertência. Precisamos nos arrepender. Mas o quarto flagelo diz que apesar de tudo isso, essas pessoas não se arrependem. Vale lembrar que esta praga é considerada literal e o sol realmente vai ajudar a queimar, não apenas a terra, o solo, onde vai afetar até a produção agrícola. É bem provável que neste flagelo exista fome para aquelas pessoas que adoram a besta e a sua imagem. Vamos ler sobre o quinto flagelo. A gente nota que os três primeiros flagelos, eles atacam então os homens, depois o mar, a fonte das águas e agora o quarto flagelo. Em diante, a proposta não é se preocupar necessariamente com o público-alvo, mas com a expressão não se arrependeram. No quinto flagelo, de novo, a gente encontra essa expressão, eles não se arrependeram. É muito triste. Essa talvez seja a parte mais nevrálgica dos flagelos, o trono da besta. A cólera de Deus, ela vai atingindo aos pouquinhos as pessoas que estão ao redor ali desse grupo que faz parte do trono da besta. Esse flagelo, quando se refere ao trono, ele se refere a um ponto de poder e autoridade. É muito difícil falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica um pouco constrangido, mas é necessário dizer que a religião mais autoritária e dominante de todo o planeta Terra se refere ao catolicismo. Hoje, o catolicismo não tem o poder que a história diz que eles tiveram, mas os sete flagelos, os sete selos, a profecia de Daniel, tudo isso leva a crer que em algum momento, no futuro, dentro ou em breve, isso vai voltar a acontecer. E aí vem a pergunta, como isso vai acontecer? Bem, aqui só diz que vai atingir o trono da besta. O sexto flagelo talvez seja o flagelo mais curioso dentre todos, porque aqui vai falar sobre o rio Eufrates. Bem, no Apocalipse a gente sabe que não é bem literal esse tipo de expressão. Vamos dar uma lida para a gente poder analisar? Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O sexto selo tem muitas pistas, nós precisamos estudá-las tranquilamente. Vamos lá então? Existem pelo menos duas interpretações que os estudiosos gostam de trabalhar com relação a essa expressão, o rio Eufrates. A primeira interpretação refere-se ao Império Otomano. A secagem das águas do rio Eufrates representa a dissolução gradual desse império. Os reis que vêm do lado do nascimento do sol são os reis que vêm do oriente. O Armagedom pode ser considerado uma região literal da Palestina que lá tem uma cidade chamada Megido ou Megiddo. A dissolução do Império Otomano vai dar todo o pano de fundo para que os reis do oriente lutem contra os reis do ocidente. Essa primeira interpretação está direcionada ao Império Otomano e essas peculiaridades que nós acabamos de ver. A segunda interpretação tem a ver um pouco com a representatividade, a parte mística do Eufrates. Esse Eufrates representa a Babilônia mística que domina todos os povos. A secagem das águas tem a ver com a perda de apoio desses reinos que Babilônia domina. Os reis que vêm do lado do nascimento do sol são Cristo e aqueles que o acompanham. E o Armagedom nada mais é do que a última batalha entre Cristo e Satanás. E no que diz respeito às diferenças, nós poderíamos ressaltar que a diferença mais importante é a famosa disputa teológica da literalidade geográfica do Armagedom. Afinal, Armagedom é para nos localizar dentro desse contexto narrativo ou para nos localizar dentro de uma geografia? Só para você ter uma ideia, Tiago White defendia que O Armagedom consiste na batalha entre Cristo e as nações ímpias no segundo advento. O Raya Smith, um dos grandes líderes da igreja, chegou a ser um dos presidentes da Associação Geral, ele defendia que A batalha do Armagedom também envolve o ajuntamento político e militar das nações da Terra, na Palestina. Geograficamente falando, o Rio Eufrates hoje pode ser considerada Turquia. E a Turquia é um país, vamos dizer assim, entre a Europa e a Ásia, que ela geograficamente poderia ser considerada Ásia, mas ela faz parte do bloco econômico da União Europeia. E aqui a interpretação é que a Babilônia mística pode estar se utilizando do islamismo para confundir as pessoas. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós estamos diante de um mundo que parece desconhecido. É como um bebê que acaba de surgir no mundo e começa a olhar as coisas. Aí ele vê a forma do rosto da mamãe, o rosto do papai, que ele começa a se acostumar. Então aí vê o rosto do vovô, do tio, do irmãozinho. Então esses primeiros contatos aí começam a descobrir algumas coisas, depois ele descobre que existe a gravidade, você entrega o negócio na mão do bebê, ele joga no chão, pá, aí ele ouve cair assim. É legal, né? Você começa a perceber como o bebê está descobrindo o mundo. Quando lemos Apocalipse, parece que nós somos o bebê. Nós estamos descobrindo um mundo novo. Algumas pessoas dizem que a secagem do rio Eufrates se refere à perda do poder do Império Otomano. De qualquer forma, o que vale ressaltar é que existe uma perda no que diz respeito ao rio Eufrates. Uma parte que me chama a atenção neste sexto flagelo é a expressão Espíritos e mundos semelhantes a rãs. Você sabe o que isso significa? Algumas pessoas dizem que isso significa os três grandes movimentos religiosos que mexem com o mundo atual, que são o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritualismo. Algumas pessoas dizem que esses três Espíritos e mundos, eles são o pilar que mexe com o mundo religioso de hoje. Vamos concluir o sétimo flagelo analisando uma expressão curiosa. Vamos fazer a leitura na Bíblia. Em grego, essa expressão pelo ar poderia ser melhor traduzida como sobre o ar. E aqui está uma curiosidade. Se é sobre o ar, a impressão que dá é que este sétimo flagelo vai ser universal. Ele não vai ser pontual. Mas uma palavra de esperança que nos leva à vitória é aquela expressão feito está. Nós vamos encontrar essa expressão em Apocalipse 21, 6. Vamos ler? Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Linda passagem, não é? O sétimo flagelo, depois de tantas tragédias com a natureza e com o ser humano, nós não temos mais nenhum relato sobre esse tipo de problema, porque nós entendemos que tanto as pragas do Egito precedem a libertação e a vitória do povo judeu, como os sete flagelos precedem a libertação e a vitória do povo de Deus. Meu amigo, vamos encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Vamos continuar ainda nessa série do Apocalipse e eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nos acompanha, nos instrui e nos mostra o caminho que temos que seguir. Obrigado porque nesse momento nós estamos entendendo que os sete flagelos serão um período que antecede, literalmente, o fim dessa história de pecado. Nós queremos estar no grupo de vencedores, aqueles que vão ouvir feito estar. Nos abençoe para que tomemos a decisão correta. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, foi um prazer estar com você. Não se esqueça, faça aí a sua inscrição, compartilhe o vídeo, dá um like, mostra aí para os seus amigos e familiares que nós estamos fazendo essa série do Apocalipse. A gente se vê logo mais. Um beijo, um abraço, até mais. Um beijo, um abraço, até mais.